No verão, o risco de infestação do mosquito Aedes aegypti é maior. Segundo esse agente de controle a endemias, a população está focada nos cuidados contra a Covid, esquecendo-se do controle ao mosquito. A gente preocupou muito, entendeu, esses últimos meses agora com Covid. E nós estamos esquecendo da dengue, gente. A dengue é muito perigosa, porque se você pegar a dengue, e se você chegar a pegar o Covid, a pessoa pode morrer. Então a gente pede a você que não esqueça da dengue, entendeu? Principalmente agora, o verãozão está aí, chegou, entendeu? Essa chuva de verão, água acumulada, não vamos, vamos prestar atenção. Vamos ter bastante cuidado, porque com Covid, entendeu? E se você pegar a dengue, sua imunidade fica mais baixa ainda, entendeu? Então vamos um ajudar o outro. Outro ponto a favor do combate é receber os agentes em casa. E o que você pode estar fazendo para poder ajudar o agente comunitário de Irã? O que a gente pede, Irã? É para você receber bem, entendeu? O nosso colega de trabalho, no agente da dengue, no que chegar, você mostrar para ele a sua casa, adentrar dentro da sua casa, receber ele bem, mostrar a ele onde é que estão as deficiências da sua casa, onde pode acumular água. Tudo isso, Irã, faz parte e ajuda a gente a controlar o Aéreo do Egipto. O importante é cada um fazer a sua parte. É muito simples, você pode tirar 5 minutos, 10 minutinhos, entendeu, do seu dia. Você pode rodar a sua casa, você pode dar uma olhadinha naquele banheiro de sua casa, que não é usado, entendeu? Você pode estar ajudando a gente. O que você pode estar fazendo? Choveu, você vai lá, vê onde é que tem água acumulada, troca a água. Troca a água do cachorro constante. Se tiver um gato, trocando a água dele constante. É isso que vai fazer você nos ajudar. Você fazendo a sua parte, a gente vai fazer a nossa. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte e contando com você, colaboradores, moradores, entendeu, de nossa cidade, para nos ajudar. Nessa hora agora, a gente está precisando de muita ajuda. Vai ter agora, nós vamos fazer um levantamento agora, entendeu? Na semana que vem, nós vamos ver qual é a situação de Nanuc, como é que nós vamos estar.